Olá, sejam bem-vindos a mais um Umbanda Básica, o nosso podcast Umbandeiros, e aqui a gente vai continuando a série de vertentes de Umbanda, Umbandas dentro da Umbanda, e também eu vou pedir inicialmente aqui se você puder ajudar o nosso canal a continuar criando conteúdo, ajudar a nossa casa animal também, na compra de rações, na compra de medicamentos e também para vacinas, para os nossos bichinhos, eu agradeço imensamente qualquer valor que você puder fazer via Pix, e ajudando em todas as nossas campanhas aqui, tá certo? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a Umbanda popular, Como é conhecida em outros termos essa Umbanda popular? Também ela é conhecida como Umbanda Cruzada, e também em alguns locais e regiões chamada Umbanda Mística, né? A origem dessa Umbanda é uma das mais antigas vertentes, né? E fruto da Umbandalização, né? Tipo, antigas casas de macumbas que acabaram tendo que voltar e se virar, transformar, fazer Umbanda. Porém, não existe registro de data, de local inicial, onde começou a ser praticada essa Umbanda popular, né? É uma das vertentes mais antigas, como eu já falei. É a vertente também mais aberta a novidades, podendo ser comparada, guardada a diversas proporções, né? Com que alguns estudiosos da religião identificam como características próprias de religiosidade das grandes cidades do mundo ocidental da atualidade, onde indivíduos escolhem como se estivessem em um supermercado, né? Eles adotam práticas místicas e religiosas que mais lhe convêm, podendo inclusive associar aquelas duas ou mais religiões ao qual eles têm conhecimento. Foco de divulgação. Não existe um foco de divulgação principal dessa vertente na atualidade, uma vez que não existe uma doutrina comum no seu cerne, né? Entretanto, é a vertente mais difundida em um país como o nosso, né? Que é continental. Eu diria que talvez umbanda popular é a maioria das umbandas, porque ela não tem dogmas, não é umbanda pragmática, né? Ela não define exatamente como deve ser feito e qual a origem, né? Então, eu diria que é a maioria das umbandas hoje no Brasil. Claro, sem contar com as umbandas modinha, né? Eu tô falando de umbandas realmente que fazem o trabalho de cura, né? Que se preocupam em fazer os trabalhos. Então, não existe um foco de divulgação principal. Orixá. Nessa vertente, encontra-se um forte sincretismo dos santos católicos com os orixás, que são assuntos associados a um conjunto de práticas místicas e religiosas em diversas origens adotadas pela população em geral, tais como rezas, benzimentos, simpatias, uso de cristais, incensos, patuás, ervas, para preparo de banhos e purificação, chás medicinais, né? E considera-se a existência de mais ou menos dez orixás. Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaloi, Aie, Iemanjá, Oxum, Yansã, Nanã e Ibejiz. Em alguns lugares também são cultuados mais dois orixás como Ossã e Oxumaré. Linhas de trabalho. Existem três versões de linhas de trabalho na vertente da Umbanda Popular. Na mais antiga, são consideradas existentes sete linhas de trabalho de Oxalá, onde inclui as crianças, Iemanjá, onde inclui Iemanjá, Oxum e Nanã, de Ogum, de Oxóssi e de Xangô, onde inclui Xangô e Ansan, do Oriente, onde agrupa as entidades orientais, e das almas, onde agrupa pretos velhos e pretas velhas. No intermediário, existe um grupo que é considerado a existência de linhas de trabalho, como Oxalá e Iemanjá, incluindo Iemanjá, Oxum e Nanã, de Ogum, de Oxóssi e de Xangô, onde oclui Iansã e Xangô, de Crianças e de Almas, onde agrupa pretos velhos e pretas velhas. E nas linhas mais recentes da Umbanda Popular, são consideradas linhas de trabalho do tipo de entidades, caboclos em geral, pretos velhos, pretas velhas, crianças e baianos. Esse já é mais para a modernidade. Entidades. Os trabalhos são realizados por diversas entidades. Caboclos, pretos velhos, crianças, boiadeiros, baianos, marinheiros, sereias, ciganos, eixus e pombagiras, eixus mirins e malandro. Ritualística. Embora a roupa branca seja a vestimenta principal dos médiuns, nessa vertente ela aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades também, bem como o uso de complementos, tais como capas, cocares e outras indumentárias trazidas pelas entidades. E de instrumentais próprios, como espadas, machados, arcos, lanças, etc. Nela, na Umbanda Popular, encontra-se o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais e incensos, pontos arriscados e atabaques nos trabalhos. Livros doutrinários. Essa vertente, a Umbanda Popular, não tem uma fonte doutrinária, porque ela é uma expansão, uma fonte mais aberta, então ela é fruto da urbanização das antigas macumbas, da umbandinização, é difícil falar isso, a umbandinização das macumbas, então não tem um registro, um local, então por trazer várias influências das macumbas, das várias religiões consideradas macumbas no Brasil, a Umbanda Popular não tem uma fonte literária ou livros doutrinários específicos. É isso? Tá bom? É isso, se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, também colabora com a gente aí, deixando seu comentário, sua opinião, se souber mais e quiser informar alguma coisa, também troca uma ideia com a gente, porque é bem importante. Vou pedir de novo para você que chegou até aqui, se puder ajudar o nosso canal com qualquer doação, meu irmão, realmente estamos precisando do teu apoio, qualquer valor na chave Pix, que está no comentário fixado aí na descrição desse vídeo, é bem-vindo. Dúvidas, críticas, sugestões, nos enviem nos comentários via direct e eu agradeço a tua participação até o momento, e não esquece, se inscreve, curte, compartilha e faça do Umbanda Básica o teu podcast de Umbanda dentro e fora do terreiro. Meu agô para quem é de agô e meu saravá para quem é de saravá.